Oi pessoal, no vídeo de hoje nós acabamos de encontrar o que? A mansão dos rosas, gente. Olha só isso, como tá linda a mansão dos rosas. Ela tá toda rosinha e olha só essas luzes. E a rosa do tamanho. Rosa maravilhosa. E tem até uma placa aqui, ó, mansão dos rosas. Então vamos entrar e ver tudo o que tem dentro dessa mansão. Vamos lá, ó, gente. Começando por aqui que tem o carro da Emily Vick. Nossa, que rosa. Que rosa. Ele é totalmente rosa e ele é lindo. Vamos dar uma voltinha no carro da Emily Vick? Não vai fazer mal, né, gente? Vamos tentar. Eita, ficou bonita. Dando uma voltinha no carro da Emily Vick. Gente, adorei, mas o que eu quero mesmo é entrar na mansão. Eu quero entrar na mansão. Então eu vou deixar o carro da Emily Vick aqui e vamos entrar. Será que tá aberta? Tá aberta. O Robson. O Robson tá malhando. Vamos falar com o Robson. Oi, Robson. Cadê Robson? Gente, o Robson, ó, por isso que ele tá maromba, tá malhando aí, ó. Vamos lá. Oh, ele me conhece, viu? Tudo bem. Tudo bem. Vou perguntar pra ele se a Emily Vick tá na casa. O cabelo dele é bonito. Verdade? A Emily Vick tá aqui. A Emily tá aqui. Ai, gente, eu espero, espero, espero que a Emily tá aqui. A Emily tá aqui. Espero que sim. Sim, ela tá lá em cima. Vamos atrás da Emily Vick. Mas, gente, vamos dar um torrezinho aqui pela mansão dos robson. Aqui a gente tem a garagem, que no caso era pra tá o carro da Emily Vick, só que tá lá fora. Aqui tá o que que tem aqui? Um quarto. De quem será esse quarto? Gente, vamos perguntar pro Robson. De quem é esse quarto? Eu acho que é do Void. De quem é esse quarto? Eu acho que é do Void e da Catlin. Eles namoram? Que eu acho que eles ficam aqui juntas. Juntos. Será que esse pequenininho é o maior filhinho deles? Não. O filho deles nem joga ali. É, eu acho que não. Esse quarto é do Leozinho? Ah, é do Leozinho. Então deve ser da Emily Vick também, né? Vamos subir, gente. Tem uma piscina dentro de casa, Catlin. Uhul! Gente, é fundo, ó. Adorei a piscina da mansão dos rosas. É muito bonita. Gente, tem até uma luz aqui dentro, ó. Adorei. Vamos subir e vamos procurar a Emily Vick. A Emily Vick tá aqui! Oi, Emily. Vamos dar uma broma. Um sorrisão, Leandro. Oi, é. Eita, o Arteu. Deitei. Será que ela vai me responder? A gente vai me responder as placas. Oi, Jéssica. Ai, gente, olha só as placas. Eles têm duas de um milhão aqui e uma de cem mil. Acho que eles têm mais, só não tá aqui. Acho que eles têm mais. Emily Vick, temos visita. Exatamente, temos visita. Gente, vamos dar mais um turnzinho por aqui. Emily Vick, eu tô com fome, então. Sim, né? Cadê a comida? Cadê a comida? Só tem maçã? Tem banana. Ai, gente, mas banana é saudável. Como um banana, entendeu? Amor em paz. Frota, beba amor em paz. Eu vou chamar o Robson pra... Cadê o resto dos rosas? Cadê o resto dos rosas? Dos rosas. Ai, eu acho que eles não estão aqui, gente. Eu acho que eles saíram. 11. Eles saíram agora há pouco. Ah, que pena. Gente, então eu vou dar mais uma olhadinha aqui na casa da Emily Vick e já a gente volta. Prontinho, eu já fiz um tour por toda a casa da Emily Vick e tem uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, gente. Olha, quero mostrar aqui a piscina pra vocês que eu achei muito legal, né, Catley? Ela é muito bonita. Muito, 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 muito bonita, gente. Ó, eu vou entrar aqui na piscina. Sabe o que seria legal? Hã? Se fosse rosa também. Rosa? É mesmo, mas eu acho que não tem como pagar a água da piscina rosa, né, Catley? Gente, eu quero dar mais uma voltinha no carro da Emily Vick. Deixa eu dar uma voltinha. Uhul! Gente, essa casa da frente também é bonita. É bonita mesmo. Gente, mas eu adorei a mansão dos rosas. De 0 a 10, a nota que eu dou pra mansão dos rosas é 10, com certeza. Queria ter encontrado todos os rosas aqui, mas infelizmente eu só encontrei a Emily Vick e o Robson. Mas pelo menos eu encontrei alguém, né, gente? Então, ó, vamos subir lá que eu não mostrei o andar de cima pra vocês, né? Bora lá subir. Vamos lá. Gente, eu vou mostrar o terceiro andar pra vocês que eu ainda não mostrei. São os quartos. Ó, esse aqui é um quarto. Muito legal. Esse aqui é... Não, esse aqui é um banheiro. Esse aqui é um banheiro. Esse aqui é um outro quarto. É, tem uma beliche, ó. Adorei. E esse aqui é um... Ai, meu Deus do céu. Que isso? Ah, não. Ah, não, Catley, eu não acredito. Um coelho malvadão aqui no... E oi, Jesco. Olá, Jesco. Foi linda. Olá, Jesco. Será que ele tá querendo... Ó, nos nossos vídeos, quando ele aparece, ele tá querendo virar bonzinho. Será que ele tá querendo virar bonzinho? Mas essa cara dele dá tanto medo. Mas é que ele quer virar bonzinho. A gente não pode jogar as pessoas pela aparência, Cat. É verdade. Vamos lá. Oi. Eu vou perguntar pra ele. Você quer virar bonzinho? Eu estava com saudade. Você? Eu vou falar de você. Uhum. Meu. Ele quer virar... Virar bonzinho. Eu pensei que você perguntasse se ele queria ser seu amigo. Não, acho melhor não, né? Ai, tomara que ele fale aqui que é virar bonzinho, gente. Ai. Ele tá andando pros bares, onde o senhor deram todo mundo. Sim. Ele disse que quer. Mas isso tá muito estranho. E na hora que ele apareceu, o Robson e a Emily Vick são miram. Essa aqui não é a Emily Vick que tava naquela hora. Essa aqui é outra. Essa é uma fã. Uma fã. Gente. É sério. Eu tô com um pouco de medo. Será que o coelho novo do Robson mora? Acho que alguém sumiu, né? Que ele não entende nada. Ai, gente. Eu não sei se esse coelho quer virar bonzinho mesmo ou não quer. Mas só que apareceu o coelho, eu já fico nervosa. Então eu acho que eu já vou finalizar esse vídeo, entendeu? Eu confio. Eu tô começando a confiar. Mas a gente não pode dar muita confiança, gente. Ah, sim. Os outros da escolinha, eu não sei. Não sei, gente. Eu tenho medo. Eu olho com o dia com o dia que ele já fez com vocês. Eu não sei. Eu tô confunda. Eu não sei. Enfim, né, gente. Olha, deixa a nota aí pra Mansão dos Rosas. Agora eu vou pegar o carro da Emily Vick e sair, entendeu? Eu vou dar uma voltinha. Depois eu devo. Devo o coelho. Porque ele quer ser bonzinho. Coelho? Ele vai mudar. É. Faz as pazes. Sei não, sei não. Vai embora, não. Eu vou embora, vai embora, gente. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Comentem se vocês gostaram de conhecer a Mansão dos Rosas do Brookhaven. E é isso, galera. Tchau. Beijo.